E em entrevista exclusiva à Líder TV, o prefeito Marcelo Moraes informou que a prefeitura pode assumir o transporte coletivo. É importante lembrar que há duas semanas os presidências que dependem deste serviço estão enfrentando problemas. Confira. Já vinha monitorando antes do mandato começar, a gente como vereador já tinha conhecimento a respeito de tudo que estava acontecendo no transporte coletivo, inclusive do contrato vencer no primeiro dia. O que a gente não tinha conhecimento era que a empresa não tinha documento para renovar o contrato. Então, assim, isso poderia ter sido evitado se o mandato anterior tivesse feito as fiscalizações da forma que deveria ser feito. Nós estamos fazendo um trabalho muito próximo com a Secretaria de Trânsito para resolver esse problema o mais rápido possível. A gente sabe que as pessoas precisam do transporte coletivo, mas nós não vamos fazer de forma irresponsável. As empresas estão aproveitando da situação, querendo aí 100, 70, 80, 150 mil de subsídio, ou seja, a Prefeitura ter que pagar um valor para ter o transporte coletivo por mês. Nós não temos esse dinheiro e o que a gente pede é que as pessoas tenham um pouquinho mais de paciência, porque o que não resolveram em 20 anos a gente está sendo cobrado para se resolver em 15 dias. Nós vamos resolver o problema, o transporte coletivo existe a possibilidade, inclusive, do município tocar o serviço público. Então, basicamente, a gente acredita que as coisas vão se resolver ainda essa semana para a gente dar início ao processo de instalação do novo sistema de transporte coletivo na cidade. E nós vamos continuar acompanhando esse caso para que em breve a população de Paraíso, que depende do transporte coletivo, possa novamente ter esse serviço oferecido. Então, vamos lá. Então, vamos lá.